A equipe de organização do 7º Pauta Cultural Especial de Fim de Ano está em ritmo acelerado de preparação do programa. Os detalhes da produção são abordados e definidos em grupo. Entre os artistas e colaboradores não falta boa vontade e o desejo de encantar mais uma vez os telespectadores piauienses. Homenageado na edição de 2017, o músico, compositor, ator e professor de artes cênicas Moisés Chaves assume mais uma vez a direção dos trabalhos, com foco na homenagem ao músico Edivaldo Nascimento. Edivaldo Nascimento talvez seja um dos heróis da resistência do rock brasileiro, que é parceiro do Alexandre, que é filho do Erasmo Carlos. Então mora no Piauí, é nosso amigo aqui no Piauí e é o herói da resistência do rock, do reggae e da música autoral piauiense, sobretudo. Então Edivaldo tem quase mais de 30 anos de carreira, entendeu? E resiste, compõe com os outros. Então ele é esse pilar, esse alicerce da música popular piauiense. Além de homenagear Edivaldo Nascimento, a produção vai destacar os mais de 30 anos de resistência da música autoral piauiense. A música piauiense, ela tem toda uma abertura para os outros estilos, ela abrange também como ocorre a música brasileira, a música da gente abraçar sempre os estilos, o rock, o blues, o jazz, o sol. Eu, homens brasileiros, sempre gostei de trabalhar o reggae music. Sempre estou em Teresina, sempre estou em Fortaleza e aqui não deixar de ter esse contato, porque aqui não só canto reggae, como também viajam em todos os estilos. As ideias e estratégias de ação são apresentadas por quem está há mais tempo na área e por quem tem menos experiência, um espaço democrático e inclusivo que motiva cada participante. Uma experiência muito gratificante estar participando desses programas, até porque homenagear nossos artistas piauienses ainda em vida, eu acho isso muito interessante, isso enriquece mais ainda a nossa cultura musical. Então, eu fico muito feliz e honrado em estar participando, participei na edição passada, em homenagem ao Moisés, um grande amigo, e esse ano convidado para participar do Edvaldo. Fiquei muito feliz e honrado. Como é que é o trabalho em equipe? Como é que é essa fase de planejamento? Bem, bem interessante, né? A gente encontra, por exemplo, agora a gente está aqui com uma galera da nova geração da música, tem também gente já tarimbada, como o Gomes Brasil, que é um cara que está aí na resistência. E o legal é que a gente se inteira mais, a gente troca experiências, a gente interage. Os novatos já sentem o encanto da experiência e alimentam expectativas positivas. É sempre bom termos programas que exaltem as nossas músicas, as nossas poesias e o especial de fim de ano da TV Assembleia não fica de fora.